A CIDADE NO BRASIL Eu comecei a rezar, eu tinha sete anos. Quando eu era criança, a minha vida era dentro do mato, andando mais as cabocinhas do mato. Eu ia de manhã, quando era onze horas, eu ia para casa. Aí uma hora elas iam me buscar, só que mamãe não via não. Só quem via era eu. Foi um dono mesmo que Deus me deu, porque eu não sabia de nada. Elas foram e disseram, você vai fazer o que eu estou fazendo aqui. Se você fizer assim, aí cura. Então elas me ensinaram, eu aprendi, e hoje eu sei. Eu pegava as folhinhas, me fazia em mim, eu fazia nela. E eu aprendi a rezar. Se relaxando, em nome de Jesus. Eu sinto a presença dos espíritos. Então eu aplico o passo. Ali, aquelas coisas negativas, vai entrando pela minha mão. Passa tudo para mim. Depois que passa para mim, tem que dar aquela sopa para eles irem-se embora. Quando a energia positiva chega, que é negativa, já sai. Então a pessoa vai sentindo aquela felicidade, é outra vida. Você está bem? Estou ótima. Sentiu o quê? A quentura? Senti. Eu penso. Também. Graças a Deus. Todos nós temos nossa mediunidade. Se uns tem muito, outros tem pouco. Se uns é para receber, outros é para orientar. E assim por diante. Levar o pensamento a Deus, pedir a Deus para lhe ajudar. Que as coisas se negativen, os pensamentos positivos chegarem. Minha mediunidade eu não vendo. Porque aqui foi Deus que me deu. Então eu tenho que ajudar as pessoas que estão precisando. Que assim seja. Pedir em nome de Deus que a corrente espiritual dessa casa potreja os irmãos que estão todos presentes e aqueles que não estão presentes. Pedir em nome de Deus que Deus o abençoe todos nós. Só é eu. Não. Eu tenho os irmãos que me aproximam e vão fazer aquela cor espiritual. Às vezes você tem uma cor e não está sabendo. Um obsessor. Aquele espírito não está preparado para o mundo espiritual. E eles ficam assim, rodando, sem saber onde está, querendo viver aqui na terra. Eles precisam da pessoa orientar eles e precisa de a gente rezar neles. Que essas coisas negativas que tiver ao lado de você, que Deus leve as ondas do mal sagrado. Não precisa de nós estar gritando por ele, porque ele já sabe do pensamento da gente. Aí ele dá a gente aquilo que nós merece. Não precisa de nós estar gritando, Deus me dê isso. Não. Ele já sabe do que é que nós merece. Está curado. Deus é Pai. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Obrigado.